Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é natural de Brusque, é escritora, numeróloga, cabalista e palestrante. É pioneira em diversas áreas, foi a primeira mulher diretora da BESCOR, BESC Corretora de Seguros, primeira mulher diretora da CASAM, primeira mulher diretora da DIOSC, que é a imprensa oficial e editora do Estado de Santa Catarina e do Arquivo Público de Santa Catarina, e segunda mulher presidente da Fundação Catarinense de Cultura. Publicou vários livros de poesia e teve alguns poemas premiados, livros de crônicas de ficção, de autoajuda, de numerologia, cabalística e atualmente vem se dedicando a escrever livros infantis. Atualmente ela é presidente da Academia de Letras do Brasil Sessão Brusque, ocupa a cadeira 15 da Academia Brasileira dos Contadores de História e é membro da Associação Literária Florianopolitana. Estou falando da escritora e palestrante Maria Tereza de Batim. Maria, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário, é um prazer enorme recebê-la aqui. Renata, eu que agradeço por esse convite, né? Quero te parabenizar não só pelo convite, mas por estar abrindo este espaço. Eu tive o privilégio de você ter dividido comigo algumas entrevistas que você fez e a literatura, ela precisa de mais espaço como esse que você está dando. Obrigada. Sabe, eu acredito que não tem outra forma das pessoas entenderem que o artista é um trabalhador sério. É sério o trabalho da arte. É verdade. É profícuo o trabalho da arte. O trabalho da arte representa nesse país 15% do seu PIB, onde está o respeito pelo artista. É verdade. E eu fico muito feliz em poder divulgar e valorizar a arte, a cultura, a literatura e abrir esse espaço realmente para as pessoas que gostam de escrever, gostam de ler, gostam de ver a arte, de cultura. E é muito legal te receber aqui, ainda mais com essa trajetória maravilhosa, que é um orgulho para nós mulheres, né? Fala um pouquinho dessa sua trajetória para a gente, Maria Terezinha. Pois é, Renata, como eu te falava inicialmente, me desculpando pelo meu atraso, é porque eu sou extremamente certinha com meus horários. A minha trajetória começa estudando num colégio de Chambatito, numa pequena cidade, hoje já uma grande cidade, mas na época brusca, era uma cidade interiorana. E eu vou dizer para você que lá eu escrevi meus primeiros poemas e lá eu descobri que aquela escolinha era muito pequena para mim. Depois eu fui estudar, então, num colégio no centro da cidade, num colégio de padre, meu pai fez um esforço sub-humano, né? Eu estou falando financeiramente, ele e minha mãe, para que a gente pudesse estudar e estudar, então, num bom colégio. Ele entendia que a grande herança que ele fosse nos deixar não seria a terra, não seria nada que ele pudesse juntar, mas seria o estudo. E quando eu fui estudar nesse colégio, eu achei, nossa, isso é grande. Mas depois de um tempo eu comecei a achar que era pequeno e depois a cidade ficou pequena. E eu comecei, então, a batalhar dentro do banco e tudo que o banco abria de concurso interno, eu estava lá, eu fazia. Então, eu vou te dizer que eu, cinco anos antes de assumir a diretoria do banco, isso era um projeto pessoal. Eu queria chegar na diretoria do banco, eu tinha um projeto. Por isso eu falo hoje, Renata, para a rapaziada que passa pela minha mão dentro da numerologia e da cabala, que tem uma diferença entre você pensar num trabalho que te dá um sustento no final do mês e você ter um projeto, uma carreira de vida. Então, daqui três anos onde eu estou, daqui quatro anos, e eu fui me projetando, e eu fui correndo, e eu fui estudando. Às vezes as pessoas me perguntam se foi muito difícil, porque era um universo essencialmente masculino. Eu vou te dizer que no banco nós éramos sete mil e poucos funcionários, né, Renata? E desses nós éramos menos do que setecentas, quer dizer, menos de dez por cento eram mulheres. É muito pouco. Então, as mulheres estavam ali na linha de frente, abrindo conta, telefonista, e aquilo tudo me incomodava. E muito cedo eu fui pegando cargo dentro do banco, que até então tinha sido lugares, né, carteiras reservadas aos homens. Então, eu não tinha medo de sair do banco à meia-noite, uma hora da manhã. Eu ficava mesmo, eu queria aprender, e eu acho que essa minha busca me levou ao convite de ser a primeira diretora do banco. Depois eu tive o privilégio de ser convidada para ser diretora da CASAM. E chegando lá eu descobri que eu era, então, a primeira mulher diretora da CASAM. E depois eu fui para um cargo que era, assim, mais masculino, né, a gráfica do Estado, né? Sim. É, e lá eu descobri que eu era a primeira mulher diretora da CASAM. E lá, Renata, eu fiz talvez o primeiro projeto bonito para os escritores de Santa Catarina. Eu fiz um projeto chamado Sem Cópia, Sem Custo. E esse projeto virou lei, a Lei 15.019, para ajudar os escritores a editarem seus livros a custo zero. Enquanto eu fui diretora da CASAM, a gente editou 54 livros. Nossa, que maravilha! Isso foi quando, Maria Terezinha? Eu fiquei na Dioesc, ali entre 2000... Olha, eu acho que foi 2010, 2011, 2012... Nossa, muito tempo! Não, acho que foi 2012 e foram por... Eu fiquei quase cinco anos. Sim. Tanto que terminou o meu mandato, eu fui embora, porque eu pensei, bom, está mudando o governador, e isso eles devem já montar alguém no meu lugar. Eu tirei os dias de férias e me ligaram, sim, ué, quando é que eu ia assumir? Eu falei, tá, mas escuta, terminou o meu mandato. Não, mas o governador novo te manteve. Então, eu fiquei por quase quatro anos e sete meses, eu fiquei na imprensa oficial, onde eu fiz esse projeto lindo, comprei dez máquinas novas, botei 52 novos funcionários para dentro. E hoje é uma dor no coração saber que as pessoas, não pensando assim, fecharam a gráfica do Estado. Acabaram com esse projeto. É uma pena, realmente, é uma dor no coração, porque com tantos escritores precisando de espaço para poder publicar suas obras. Puxa vida, vamos ver se a gente consegue retomar, né, quem sabe? Bom, não sei. Quem sabe venha aí algum governador que tenha respeito pelos professores que o tornaram governador, né, e traga de volta, ressuscita esse projeto tão lindo, que foi o Sem Cópias, Sem Custo. Já fica aqui o apelo, então, né, já colocamos aqui em rede, aqui, estadual, para poder fazer esse apelo. Quem sabe, ó, já vamos, já vamos pedir aí. Maria Terezinha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, eu quero, então, conhecer um pouco mais da sua literatura, que passa por diferentes gêneros e é riquíssima, tá certo? Verdade, ok. Não sai daí que a gente volta já, já. Música Olá, estamos de volta e o Bate-Papo Literário de hoje tem a honra de receber a escritora, numeróloga, cabalista e palestrante Maria Terezinha de Batim, pioneira em diversas áreas. Maria Terezinha foi a primeira mulher diretora da DIOSC, imprensa oficial e editora do Estado de Santa Catarina e do Arquivo Público de Santa Catarina. Maria Terezinha foi presidente da Fundação Catarinense de Cultura e publicou livros de poesia, onde teve poemas premiados, livros de crônicas, de ficção, de autoajuda, de numerologia cabalística e atualmente vem se dedicando a escrever livros infantis publicados pela editora Vitelli Publisher. Maria Terezinha, vamos voltar então depois de tu contar um pouquinho pra gente da sua bela trajetória dentro aí de vários órgãos, sendo pioneira aí, uma mulher pioneira na diretoria desses órgãos. E aí você começa a se dedicar à literatura. Quando é que começou? Como é que você começou a escrever? É desde sempre ou depois de um tempo? Olha, na verdade, Renata, eu tenho poemas guardados atrás de cadernos e tal, isso desde que eu fui alfabetizada. Então, eu gosto de escrever desde sempre, mas eu nunca pensei em transformar isso num livro, isso era uma brincadeira, eu escrevia poesia, escrevia o que eu tinha vontade. Eu acho que desde sempre, Renata, a minha história com a escrita é, eu não sou escrava da escrita, eu escrevo o que eu tenho vontade de escrever. Ah, eu tô com vontade de escrever, eu vou escrever. Bom, assim nasceram os primeiros poemas, mas na verdade o meu primeiro livro, ele nasceu na primeira licença que eu tive que tirar do banco. Ou seja, a primeira vez que eu fiquei enferma de verdade, tive que fazer uma cirurgia e nesse período que eu não tinha muito o que fazer, eu escrevi meu primeiro livro. Na verdade, fui escrevendo, escrevi num caderno e um amigo meu, Valmir Zimmer, foi me visitar e ele é artista, toca violão, a gente já tinha feito algumas parcerias de algumas composições, né? Eu gosto de compor. E ele olhou esse caderno e me disse, no dia que você chega lá e conversando com Deus, ele perguntar o que você fez com os teus dons, você vai dizer, botei tudo dentro de um caderno, guardei na gaveta, isso tem que se transformar em livro. Muito bom. Então, o primeiro, o primeiro livro nasceu assim, Renata. Tá, e aí vieram vários livros, e aí eu tenho muita curiosidade que você tem um livro que chama-se A Gestão do Ser, né? E de 0 a 10 também, um fala sobre gestão de emoções e o outro fala da cabala e numerologia. Eu fiquei muito curiosa de saber como é que é essa cabala e essa numerologia e o que te fez transformar essa tua experiência em livro. Isso. Então, a gestão, o livro Gestão do Ser nasce ainda enquanto eu era gerente do banco e as pessoas começaram a falar em gestão de logística, gestão de tudo, sabe? Eu pensava, gente, enquanto não tiver a gestão do ser, ele não se conhecer, ele não tiver uma meta pessoal para saber onde está indo, ele não vai cumprir nenhuma outra meta. Então, eu fiz esse livro de forma muito prática, com páginas em branco, e esse é um livro que eu trabalho ele até hoje dentro de empresas. Legal. Claro, com uma parada agora com a pandemia, né? Mas é um livro que continua atual, tá? Já o De 0 a 10 e A Lua e o Caminhante são dois livros, né? O De 0 a 10 é um livro básico sobre a numerologia prática, que a pessoa também pode chegar com esse livro e fazer suas continhas. E A Lua e o Caminhante é um seminário, inclusive eu estou com grupos em andamento. Esse é um seminário que eu acompanho um determinado grupo durante 49 dias. Olha! Trabalhando as sete luas que inicia-se sempre esse seminário numa lua minguante, para a gente fazer um expurgo daquilo que não faz mais sentido na nossa vida, limpar gavetas, limpar espaço, para depois poder fazer uma projeção de vida, trabalhar as nossas metas. Essa área administrativa de busca, de carreira, sempre foi uma paixão minha. Eu acho que eu fiz isso sozinha e tudo aquilo que eu aprendi nessa caminhada, eu trago para dentro, seja no Gestão do Ser, seja na Lua e o Caminhante, que é um livro que você precisa ler em 49 dias, nem mais e nem menos. Esse é o ponto para chegar no pódio. Tá, isso aí tem a ver com a numerologia. É 49 dias? Isso? Isso. 49 dias é a casa da transformação, da metamorfose. 4 mais 9 é 13, 13 é transformação e o 13 se transforma num 4, que é a base. É dali que a gente parte para depois poder voar. Então, dentro da numerologia, tudo tem um propósito e todos os tempos contados têm um propósito. Assim como o propósito tem, organizar a nossa semana em 7 dias, o nosso mês em 30, né? Então, dentro da numerologia cabalística, eu trabalho, na verdade, Renata, duas áreas. Eu trabalho a numerologia prática, na qual eu faço a consulta, mais ou menos de uma hora e meia, online. A pessoa também entra online, como nós estamos aqui, converso. Faço a tradução, gravo e depois mando para a pessoa. E faço também o mapa escrito. E a parte teórica da cabala está dentro desse livro de 49 dias, que é a lua e o caminhante. Quer dizer, dentro da filosofia cabalística, como é que você se põe, se coloca, galgando conquistas. Que maravilha! Isso eu quero ler, quero conhecer. Não conheço muito da numerologia. E, quer dizer, a numerologia, você conhece desde sempre? Isso, mais ou menos, guiou a sua carreira? É, na verdade, é sim. Isso é muito interessante, porque quando eu estava já me preparando para me aposentar do banco, eu estava na diretoria, na Bescor, e eu pensava, bom, mas é a hora que eu me aposentar, eu já tinha tempo para me aposentar. Ou na hora que eu saí da diretoria, eu não quero voltar para a agência. Eu não quero voltar para trás, eu quero ir para frente. Então, eu comecei a fazer vários cursos. Eu fiz gestão de pessoas, gestão de negócio, capacitação gerencial com a Dom Cabral de Minas Gerais, numa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. E fiz também caminhos de alma, fui fazendo coisas que eu pensava, quando eu saí da diretoria do banco, eu quero dar consultoria, eu quero trabalhar dando palestra, dando treinamento. E num desses treinamentos, uma das ferramentas que eu conheci foi a numerologia. E eu que dizia que não queria mais trabalhar com números, chega, eram muitos anos olhando o balanço, o que me fez sentido foi a numerologia. Então, eu me formei em 99, fiz a primeira formação, de 3 anos e meio, e dali eu nunca mais parei, e fiz disso depois, então, hoje, há 6 anos, essa é a minha atividade principal. Ela me acompanhou desde que eu me formei, então, eu atendo numerologia cabalística, eu fiz numerologia de Pitágoras, fiz numerologia cabalística dentro da cabala judaica, cabala hebraica, cabala mística, e depois ainda fiz numerologia quântica. Nossa, eu quero conhecer esse universo para a minha novidade. Olha, vou ler, vou ler esse livro que eu quero conhecer mais sobre ele. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo, e na volta, quero falar um pouquinho das academias, a qual você pertence, e também quero falar sobre os livros infantis que eu tenho aqui, já li, já recebi, já li, e gosto muito, tá certo? Que legal! Não sai daí... Até já, né? Isso! Não sai daí que a gente volta já, já! Olá, estamos de volta, e o Bate-Papo Literário de hoje tem a honra de receber a escritora, numeróloga, cabalista e palestrante Maria Terezinha de Batim. Pioneira em diversas áreas, Maria Terezinha foi a primeira mulher diretora da DIOESC, imprensa oficial e editora do Estado de Santa Catarina e do Arquivo Público de Santa Catarina, foi presidente da Fundação Catarinense de Cultura, e publicou vários livros de poesia, livros de crônicas, ficção, de autoajuda, de numerologia cabalística, e atualmente vem se dedicando a escrever livros infantis publicados pela editora Vitelli Publisher. Maria Terezinha, antes da gente falar um pouquinho dos seus livros infantis, que nós vamos falar bastante, eu quero falar um pouquinho sobre as academias, uma delas que você é presidente, que é a Academia de Letras do Brasil, né? Sessão Brusque. Sessão de Brusque. É que eu sou natural de Brusque, né? Então eu comecei, na verdade, aqui em Florianópolis, eu estava na Associação Literária Florianópolis, da qual eu me desliguei, porque eu entendo que a gente não consegue colocar energia, né? E doar-se para tudo. Começou natural de Brusque, então houve o convite há cinco anos atrás, foi em 2016, na verdade seis anos, que me convidaram, e aí para mim foi uma honra, porque eu sinto de Brusque, e fui sua vice-presidente por praticamente três anos, o nosso presidente, então, era o Marcos Welter, a primeira presidente e fundadora era a minha chará, a Terezinha Bieseli. E a gente precisa, cada um de nós que está dentro de uma academia, né? Todo mundo é voluntário, então precisa dar a sua contribuição. Então, para o mandato 2022-2023, eu aceitei esse desafio aí com os colegas, mas na presidência da academia, né? Querendo trazer alguns projetos, para trazer um novo movimento. Então, no começo do ano, a gente já teve o privilégio de estar chegando, e logo na minha chegada, eu assumi em janeiro, e em março eu consegui trazer para dentro seis novos acadêmicos. Opa, que maravilha! E assim, né, Maria Terezinha, é tão importante, porque o ofício do escritor já é tão solitário, né? A gente fica lá sozinho escrevendo, e é tão importante estar junto dos nossos pares, para desenvolver projetos, para divulgar literatura. É muito importante, né? Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre esta literatura infantil. Me conta quando é que você começou a escrever para criança e por quê? Olha, isso é muito interessante, sabe, Renata? Porque quando eu comecei a estudar numerologia, é uma das coisas que eu descobri, é que o meu número de poder é na casa três. Eu sempre brincava que eu tinha uma liga com criança, e brincava também numa preocupação. Eu dizia, gente, é muito fácil você roubar uma criança. É muito... No supermercado, em todo lugar onde eu ia, que tivesse uma criança, ela ria para mim, ela brincava comigo, porque eu tenho... Eu gosto, né? Então, eu sempre dizia, meu Deus, como é fácil, porque a criança, ela logo se encanta, e se você der um pirulito, ela vem contigo. Então, eu tinha, assim, essa preocupação, e ao mesmo tempo eu dizia, eu sei que eu tenho uma liga com criança, mas era isso. Dentro da numerologia, então, esse número de poder diz, a criança gosta do que você diz, né? Você pode encantar a criança pela tua fala, pela tua escrita. E eu fui fazer um programa de TV, numa entrevista, e lá eu encontrei a Tereza Cristina, que é uma colega que trabalha com astrologia. E combinamos, então, nos conhecemos ali, já foi liga, já viramos amiga, e combinamos de eu fazer o mapa dela, e ela o meu. Uma das primeiras coisas que ela me pergunta é, você escreve para a criança? E eu falei, não, imagina. Eu falei, Tereza, eu fui uma criança que não tinha livros. Eu fui conhecer livros quando eu fui estudar já no ginasial, então eu ia para a biblioteca, esquecia da hora, esquecia da vida, ficava lá escolhendo livros. Falei, mas na infância, eu lembro do único livro, Histórias para Crianças, que era um livro que a minha mãe comprou, muito grosso, e claro, tinha várias histórias, mas era só esse livro, que era um livro da Igreja Católica. Era um livro grande, que tinha histórias para criança, era só esse, a gente não tinha livro infantil, não tinha biblioteca perto de casa. Eu falo, então, eu não sou uma criança que lia histórias, e sabe que isso foi muito interessante, porque chega um determinado momento, e eu começo a me ensaiar, a escrever musiquinha para criança, eu tenho 16 músicas escritas para criança, e eu comecei a perceber, sabe, Renata, que eu não tinha lido histórias, mas eu tinha vivido histórias. Sim. Tinha a história da formiga dentro de mim, tinha a história da coelha flores bela, tinha história, tem histórias, eu tenho pelo menos mais uns 5, 6 livros infantis pronto, e eu gosto de escrever para criança, escrevendo no formato de poesia. Que delícia eu vi. Muito bom. Então, e aí depois nasce a minha neta, né, nasce a minha neta, a Alice está com 5 anos, então depois que a Alice nasceu, na noite que ela nasceu, eu fiz a primeira canção de Ninar, e aí vieram então as canções infantis, né, e inclusive a Mara Sala, que é da Unisul também, estava aí um pouco antes da pandemia, querendo fazer um projeto com essas músicas, sabe, para que a gente pudesse sair e apresentar, e aí veio a pandemia, deu uma esfriada, mas quem sabe uma hora a gente reassume isso. Gente, é demais, e que linda, além dessa prosa poética, que ainda tem as ilustrações que são lindíssimas. Da minha irmã. Pois então, eu vi pelo sobrenome. Sim, sim, Marilene Debatinho, eu ia te perguntar mesmo, porque eu acho que tão importante quanto o texto, são as ilustrações para a criança, né? Mas eu, eu, a minha irmã pinta lindamente, na porcelana, né, e também em telas, mas principalmente porcelana. E eu falei para ela, eu quero lançar o livro infantil, mas eu quero essa tua delicadeza, essa tua sutileza. Vamos fazer essa parceria? Ela falou, você é louca. Como é que você quer? Ela falou, eu nunca ilustrei nada. Eu falei, mas lê, pega esse trechinho aqui, lê e veja o que você desenharia aqui. E ela fez um esboço, me mandou, eu falei, ela disse, o que que modifica? Não modifica nada, é isso que a gente vai usar. Então, eu acabei também trazendo a minha irmã, lançando ela como ilustradora, né? É, nessa parceria, que ela não acreditava que ela era capaz, mas ela é muito capaz. Certo também, não. E eu tenho, por uma grande coincidência, eu tenho um outro aqui, que é da Nádia Rosalem, que é ajudando o Papai Noel, que também é dedicado por ela. Isso, também é dela, também é da minha irmã. Que bacana, que bela dupla. Isso, isso. Ela deve estar no sangue aí, o gosto. Pelas artes, sem dúvida nenhuma. Maria Terezinha, foi uma honra enorme recebê-la no Bate-Papo Literário. Essa mulher que é à frente do seu tempo, é das artes, porque não é só da literatura, eu já vi que é da música. Então, está ali, uma mulher cultural. E, olha, muito feliz mesmo de te receber aqui, conhecer um pouquinho da sua história. Renata, o prazer foi meu, que Deus te abençoe sempre, que seja frutífero, é o que você veio iniciando, sabe que mais e mais e mais autores possam ter a oportunidade de mostrar um pouquinho da sua arte na simpatia que é você. Ai, querida, imagina, obrigada. E eu conversei hoje com a escritora e palestrante Maria Terezinha de Batim, mas antes de terminar o nosso programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao estúdio Morgana Anaclete, especializado em sobrancelhas e beleza, à Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao Iazes, de onde você aprende vários idiomas de maneira fácil e divertida, e à editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UNITVSC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho